Olá pessoal, pessoal, a gente vai fazer uma trollagem aqui hoje com o Dudu, o Dudu foi ali no vizinho, então a gente vai ver se vai dar certo aí de fazer uma trollagem com o Dudu. A gente trancou a porta, né, aí quando ele for abrir a porta vai aparecer esse lobisomem aí, ó. Pois é, Márcio, eu não sei se o Dudu vai desmaiar, a gente não sabe, né, a gente não sabe se ele tem algum problema de coração, ninguém sabe. E assim, a gente fica com medo, né, porque é a primeira trollagem da gente, né, que a gente vai fazer, aí a gente fica com medo, o que você acha? Ah, eu não sei não, sei que ele vai ficar muito nervoso, ó, vai empurrar, vai chorar, mas logo que você assustar ele, fala logo que é uma trollagem, logo, não deixa ele ficar muito medo. Mas logo ele vai ver, logo eu saio dali e ele vê o celular na mão. Pois é, vamos fazer assim, se ele assustar demais, se não desmaiar, ou ficar alguma coisa assim. Vamos ver, pessoal, o que que vai dar aí. Ele tá demorando, mas eu acho que ele vai vir logo, porque ele não... É longe, né? É, vai vir e falou que não ia demorar. Então é isso aí, pessoal. E de noite ele tem medo, ele é medroso. Ainda mais à noite, que a gente falou que viu o rastro de umas onças pra vir. Mas tamo assustando, ele já tem dia. Então, pois é, pessoal, e assista esse vídeo aí até o final. E vamos ver o que que vai dar. Vamos pro vídeo! Ó, pessoal, eu já tô escutando barulho de moto ali, eu acho que ele já tá vindo, ó. Vamos ver aí o que que vai dar. Bora! Pai! Pai! Não tinha ninguém lá, não! É uma trollagem, Dudu! É uma trollagem, olha aí! Tudo bem? E aí, Dudu, ficou com medo? Não começaram comigo, não. Vai, vai! Vem pra cá, Dudu! Não começaram comigo, não, Dudu? Vem aqui. Ah, fazendo grafo, e ó. Ó, mas que o meu ojo aí todinho vai fazer gracinha. Você ficou com medo dessa carrinha aqui, ó? Aham, carrinha. Vai vindo a que eu te pegar. Vai vindo a que eu te pegar. Aqui, sabe? Aqui, esse machucadinho, aqui vai tá na metade aqui, ó. Você não vai fazer outra trollagem não, né, comigo? Não, me acorde. Ó, pessoal. O mundo gira. O Dudu colocou com o mundo gira. O mundo girou e foi ele que rodou. Pois é, pessoal. Aí, nós fez aí uma trollagem aí com o Dudu. E o Dudu saiu louco aqui pra debaixo da mesa da sinuca aqui. E quem gostou desses vídeos aí, pessoal, desse vídeo, se inscreva aí, pessoal. Não deixa nem um like. Não é pra deixar nada. E dá um like aí, pessoal. E chama o dedo aí, pessoal. Tchau, tchau.